Aí o destino foi traçando o caminho de vocês. O Diego era mais tímido pra cantar, então? Não era muito... É, eu cantava ali, pra mim, ali, pra galerinha de volta, mas, assim, nunca peguei, nunca pensei que eu fosse cantar, assim. Era mais músico, né? Era mais músico. Eu sempre gostei de cantar. O Toruco despertou isso em mim e eu falei, vai, será? Vamos embora, hein? Ele não botava muita fé, mas depois a gente foi começando ali, e tal, aí as coisas foram encaminhando, a gente viu que a gente já tinha jeito pra coisa, né? Tanto que Deus é bom, né, rapaz? É, bom demais. Muito bom. Bom, e vamos voltar um pouquinho, então, que eu descobri que vocês tiveram uma, pelo menos pra mim aqui, foram duas profissões que hoje olhando pra vocês, fazendo sucesso na música, eu não imaginava que um tinha sido salva-vidas e que o outro seria trabalhado em telemarketing. Exatamente. O Toruco, você já gosta mais de falar, né? Já viu, né? Sou mais comunicativo. E eu já fico aqui, ó, só salvando o cara. Fica só na resaguarda aí. O dia foi salva-vidas, né, de um clube aqui. Salva-vidas, cara. Salva-vidas, cara. Três anos, quatro anos. É. Como é que é? Fiz concurso com o bombeiro. Ah, é? Tem que fazer curso? Eu sou o cara de piscina de criança mesmo, né? Ah, entendi. Olha que eu... É, eu estranhei, tipo assim, Minas Gerais, salva-vidas, né? Deve ser na piscina do clube. Porque, infelizmente, Minas Gerais não tem mais. Isso, isso, isso. Aqui tem um clube aqui muito famoso, né? O Praia Clube. Não sei se você já ouviu falar. E lá que eu... Eu não conheço, infelizmente. Estava-vidas. Mas é muito topo. O dia que você vir aqui, vai lá visitar. Vale a pena. É o mais conceituado da cidade. E é tão pertinho da gente. Ribeirão Preto, Minas Gerais aqui, é tão pertinho. Conheço algumas regiões de Minas, conheço ali a região de Guaxupé, conheço a região do Prata, mas o Berlândia... O Prato é aqui do lado. O Guaxupé é mais cidadinho, né? É, eu fui bem pertinho aí, mas, infelizmente, não conheci o Berlândia ainda. Mas logo, logo... Toma cuidado. Toma água daqui. Você não vai embora, vai não. É, é uma terra boa demais, hein? Exemplo eu. Pois é, Minas Gerais, poxa, é muito bom. A começar por uma coisa que eu gosto muito, que é a comida, que é maravilhosa. A comida mineira é a melhor, né? A gente fala assim, a gente volta por esse prazo inteiro, mas não tem nada melhor que a nossa gastronomia, que o sabor é diferente. A gente que é daqui já é acostumado com o sabor, com o tempero, com as comidas típicas. Então, é uma culinária gostosa. Tanto é que a gente vê restaurante de comida mineira em qualquer lugar que você vai do Brasil, tem um restaurante de comida mineira. Mumi, exatamente. Todo lugar que a gente vai, sempre tem um restaurantezinho lá, igual você falou. Todo lugar, é. Aí em Ribeirão, eu gosto muito de comer. Eu sei um lugar que, sempre que a gente passa por Ribeirão, principalmente no horário do almoço, na Fazendinha ali, eu gosto mais de comer. Oh, na Fazendinha. Lá é top mesmo. Lá é muito top. É muito bom. É muito bom. A gente vai sempre ali, é um ambiente gostoso, e ali também sempre tem um somzinho, o pessoal tocando, uma dupla tocando, na hora da refeição também. Tem um show também. Pois é, a gente já realizou diversos shows ali, tem um espaço muito legal de show. É muito legal. Quando vocês vierem, passarem pra cá, por favor, vocês me avisam, que eu vou com vocês lá, almoçar na Fazendinha. Claro, vamos embora. Vamos embora. E além disso, a comida é muito boa, né? É. Vamos dar um preju lá, hein? Eu sei que vocês são bons de... Vamos pertesia pra nós, ele não vai pegar não. É isso aí. Vamos dar um preju lá.